O assunto agora é acidente de trabalho, isso é tão comum, quem sabe você já não sofreu um, e nós vamos falar com o doutor Décio, que vai nos falar o que realmente é acidente de trabalho, o que não é, e que muitas vezes você confunde. Bom dia, Décio, tudo bom? Bom dia, mais uma grande satisfação estar aqui com você. Décio, o que é acidente de trabalho? O que é considerado? Via de regra, há uma confusão muito grande de acidente de trabalho com outro tipo de acidente. Acidente de trabalho é aquele que ocorre dentro do trabalho quando você está trabalhando, e no percurso, e de casa, por exemplo, casa-trabalho e vice-versa. Então, acidente de trabalho se dá, por exemplo, você é um vendedor externo, mas você subiu, para vender os produtos, você subiu numa prateleira, caiu, é um acidente. Você está dentro da sua casa, uma empregada doméstica, ou alguma coisa, escorregou, caiu, é um acidente de trabalho. Um motoboy que vai fazer uma entrega, bate com a motocicleta, cai, é um acidente de trabalho. Então, é todo aquele acidente que tem ocasionado, através do serviço, em prol do serviço. Então, tem de provar que ele estava em serviço. Provando que estava em serviço, foi firmada uma carta, que é a carta, é o comunicado desse trabalho, para dar entrada no INSS. Entrou com essa carta do INSS, ele vai ter direito aos benefícios. Quando falam, ah, a pessoa está parada, está segurada, tal, pelo INSS. Então, é um seguro que é feito, que ele recebe mensalmente do Instituto Previdenciário, e não do patrão, a partir do 16º dia. Ele fica 15 dias, a partir do 16º, o INSS paga. Diferentemente dos demais acidentes. Você está na sua casa, você caiu, ou às vezes você estava jogando bola, você caiu, ou você teve qualquer outra participação que não era em prol da empresa. Não era em prol do serviço. Quem está indo embora para casa, acabou o horário dele de trabalho, 6 horas, ele saiu, no caminho ele sofre um acidente. Em tese, é acidente de trabalho, como eu disse. Só que aí nós temos que verificar, porque tem um bom empregado e tem um empregado malandro. Tem aquele que sai dali e vai beber. Bebeu, pegou a motocicleta, fez imperícia, caiu. Então, a empresa vai verificar isso. Se ele estava indo direto para o trabalho e aconteceu algum sinistro, que não foi por culpa dele, tem direito. Indo para casa. Indo para casa. Agora, se for constatado que ele estava indo ali, que ele bebeu, que ele fez alguma coisa errada, eu entendo que não tem direito. É. Porque o direito é o benefício acidentário. De qualquer maneira, ele vai ingressar e o INSS vai dar a ele. É que, nesse acidente, pode resultar outros malefícios em decorrência do acidente e em desfavor do empregador. Por isso que eu falo que tem que verificar a culpa. E se o empregado não é registrado? E aí? Dá problema para o empregador? O direito do INSS, ele continua terno, vai pelo SUS e etc. Se ele não for registrado, ele vai ser firmado um boletim de ocorrência, se for um acidente grave, com vítima, ou se ele tiver testemunhas. O que eu acho que é interessante, se tiver algum vínculo para o empregador e o empregador não assinou a carteira, ele vai ter que entrar com uma reclamação trabalhista, vai firmar o vínculo e vai pagar o dano moral, que é o dano moral. A dor, o sofrimento, aquele resultado do acidente. E o dano material, que seria uma paga pelos meses que ele ficou parado, ou até ele completar 75 anos. Isso é um caso de... É, tem isso. Tem danos morais e materiais que o valor cobre até ele chegar a 75 anos. Então não vale a pena estar assim? Não, hoje em dia eu digo sempre, não adianta o empregador querer ser esperto. Ele cumpre a lei e fica mais barato para ele. Procura o advogado. Procura o advogado. Para finalizar, você quer dar alguma dica para os dois, tanto para o empregado... Sim, sim, é interessante. Primeiro, se ocorrer qualquer tipo de acidente, seja um caminho da casa ou se tivesse dentro da empresa, o empregador, faça o CATE. Faça o CATE. Porque o CATE vai determinar o que aconteceu, como aconteceu, o nome do segurado, o nome da empresa, aonde aconteceu o acidente. Porque ele vai se segurar com aquilo ali. Lá na frente, ele vai poder utilizar aquilo ali numa eventual ação do empregado contra ele, de danos morais, que é a dor e o sofrimento, e dos danos materiais, que é um percentual sobre o salário que pode atingir até 75 anos. E, às vezes, pago de uma só vez ou passando a vez. Vai depender do advogado fazer o pedido. Já para o empregado, se o empregador não fizer o CATE, que é o comunicado de trabalho, ele não precisa do empregador. Ele pode, no seu sindicato, ele pode fazer, às vezes, lá mesmo, comunicar e pedir que seja feito o CATE, independentemente do empregador assinar ou não. Ele vai estar se resguardando também para uma eventual ação de danos morais e materiais quanto o empregador que omitiu a fazer o CATE, que é obrigação legal em fazê-lo e não fez. Bom, concluindo, tem que estar tudo legalizado. Vale a pena, né? E ter um bom advogado trabalhista, porque, olha aí, você resolve tudo, né, Décio? Tudo na vida. Você tem que ter um bom profissional. Tem que ter um bom profissional. Décio, muito obrigada mais uma vez. Agora nós vamos para o intervalo, mas se sair daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer rever, ver outras? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net